Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed